Antônio Gonçalves, de 51 anos, que estava no banco passageiro do caminhão que capotou na Serra dos Cocais em Coronel Fabriciano, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Márcio Cunha no início da madrugada desta quarta-feira. Além dele, estava também o motorista Sebastião Rumualdo, de 36 anos, que ficou preso nas ferragens e morreu no local.